A situação dos açudes do Rio Grande do Norte é cada vez mais complicada. Estamos aqui nesse momento, olha só, na porta d'água do açude Itães, aqui de Caicó. Olha só quanto o volume está baixo. Vem pra cá, mais pra cá, meu caro Alberto. Vem mais pra aqui e mostra pra gente, olha só. Essa é a porta d'água do açude Itães, em Caicó. O volume naquela marca, mostra a marca lá. Olha só, aquela marca d'água lá, do branco, para a cor mais escura, é quando o açude Itães está cheio. É quando o açude Itães está cheio e mostra realmente a situação difícil do açude Itães em Caicó, que está com 8% de sua capacidade. 7 milhões realmente de metros cúbicos é o que a gente tem realmente de informação. É preciso que haja mais ação por parte do governo estadual, federal, por parte do DENOX também, para encontrar alternativas, meios para pelo menos fazer um trabalho nesse açude Itães, para que aumente o seu volume d'água nos próximos anos. O senhor de Jonas José é morador aqui há mais de 30 anos, aqui ao lado do açude Itães, em Caicó. E esse é um dos momentos mais difíceis do açude Itães, em Caicó? Cardoso, esse vai ser o movimento mais difícil que vai ser feito, desde quando foi feito esse açude aqui do Itães. Ele foi feito no dia 22 de abril de 32, quer dizer, faz, sei lá, 60, 70 anos, mas nunca se viu na situação que esse açude vai ficar esse ano. Porque em 93, 2003, ele ficou mais seco do que isso, mas hoje nós estamos ainda no início do ano. Daqui, quando for no meio de dezembro, esse açude está lá, acho que não tem nem algo aqui para a gente ver mais. E a gente vê esses governantes aí, os governos do estado, o governo federal, que chega agora o momento de fazer uma limpeza grande para tirar esses morros que tem aí dentro, essa lama. Aí disse, tem a ana que atrapalha, mas não pode. Eu queria saber qual é o motivo que não pode tirar essa lama para transformar em água, quando, se Deus quiser, no próximo ano, a gente também espera para o ano que vem chover. Porque esse ano, acho que a gente não tem mais esperança. Deus é o poderoso, só existe Ele. Pelo volume baixo que está o açude, Jonas, você acredita pela sua experiência como morador muitos anos aqui? Ele está próximo para atingir o seu volume morto, né? Está próximo, daqui a um mês ou dois, vamos dizer que mês de julho, ele está no volume morto mesmo. E quando chegar a dezembro, não tem mais água aqui. A gente tem praticamente, se tem alguma coisa, algum pouquinho de água, mas não vai servir para nada. De tão grossa ela é, né? Estamos em um ponto aqui do açude Itães, aqui em Caicó, impossível estarmos aqui. E se o açude estivesse com um volume d'água razoável, nós estamos aqui próximo à porta, porta d'água, como é chamado aqui o açude Itães, que está com apenas pouco mais de 8% de sua capacidade e 7 milhões de metros cúbicos d'água. Uma situação bastante complicada, segundo as informações informadas ao DENOX, a nossa reportagem. O açude Itães, nesse mesmo período, no ano de 2014, ano passado, estava com 19,9%. Nesse mesmo período, no ano passado, este ano de 2015, o açude está com apenas pouco mais de 8%. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Urgente! Urgente!